No quadro DNA, hora da verdade de hoje, você vai acompanhar o caso de mais um provável pai que morreu antes de ter a oportunidade de confirmar a paternidade da filha. Nesse caso, o pai sequer conheceu a menina, que foi acolhida pela família dele. Mas a suposta avó quer a confirmação, quer a certeza para garantir os direitos da neta. Vamos acompanhar a história. Há 13 anos, uma família espera por uma resposta. O que eles querem? A verdade. O Denival é filho da dona de Janira. Ele morreu em 2010 de dengue hemorrágica, mas teria deixado um fruto, uma filha de 13 anos de idade. O Denival teve apenas um encontro com a mãe dessa adolescente, por isso a dúvida. Nós vamos conversar agora com a dona de Janira, que é mãe do Denival, para entender um pouquinho melhor essa história. Dona de Janira, o Denival não chegou a ver a suposta filha? Não, não chegou a ver. Ele faleceu antes, né? Ele faleceu em janeiro, dia 28 de janeiro, e ela nasceu em fevereiro. A mãe dela já estava bem gordinha, né? Grávida, mas ele não conheceu. Mas, quanto de falecer, ele falou que a mãe dela estava esperando e ele não tinha certeza, mas assim, né? Tinha ficado, tinha um caso com ela, né? Teve um caso com ela. Eles se encontraram uma vez só? Eles falam que sim, né? Mas eu não tenho também certeza, né? Mas eu quero tirar essa dúvida, para que ela não tenha o nome do pai no certidão, né? De nascimento, nos documentos dela, então precisa de colocar, sabe? E é o nosso maior desejo, sabe? É de realizar. É um sonho nosso. A senhora sempre tratou ela como neta, então, né? Ao longo desses 13 anos? Ela aprendeu a falar avó mesmo, assim, sabe? A mãe falava, sou avó, e ela aprendeu. Sabe? E a gente fica muito feliz, sabe? De saber. E quando realizar, então, aí que vai ser a felicidade completa, né? De colocar o nome do pai dela no certidão dela. O que leva a senhora a acreditar que o Denival é pai dessa adolescente de 13 anos? Eles são parecidos, assim, fisicamente? Parecido. Parece que uma neta minha, parece com a minha filha, sabe? Ela parece bastante, né? E o jeitinho dela, a natureza, a senhora acha que lembra também? É. Parece também, sabe? A natureza, sabe? É uma menina meiga, muito meiga, como ele era também, sabe? A senhora quer, então, que o resultado hoje dê positivo? Positivo, em nome de Jesus, eu creio, sabe? Aí vai completar a nossa felicidade. E se der negativo, como é que vai ser? Ah, vai... Nós não vamos ser muito diferentes, né? Porque a gente já tem muito contato, né? Eu ajudo ela quando eu posso, né? Ajudar. E... Ah, eu quero que dá positivo. Vai continuar sendo sua neta, o amor vai ser o mesmo que a senhora sente? O mesmo, o mesmo. Não muda, né? Não muda, porque em Deus de bebezinha, né? Que a gente tem contato. Então, não... Não tem como mudar. Como o Denival é falecido, o exame de DNA vai ser feito com a mãe e o irmão dele. É um exame de reconstrução genética. A partir do perfil genético da mãe e do irmão, vai ser determinado o perfil genético do Denival. Esse perfil vai ser comparado ao perfil da adolescente, para ver se existe vínculo genético. O resultado, a gente acompanha ao vivo, no estúdio do Balanço Geral. Chegou a hora, aqui está o Cairo, do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde para você. E a Dijanira, já acalmou? Estou melhor. Encontrei com ela aqui na sala de espera, ela estava nervosa. Está mais calma agora? Estou. Estou mais calma. Estou gelada. Está gelada? Deixa eu segurar na sua mão. Espera aí, fica aqui comigo, vou te dar um apoio aqui. Me conta o seguinte, o seu filho namorava, era casado, como é que era o relacionamento dele com a mãe da criança? Não, foi somente um rolo, os dois. Rolo? Assim, o rolo o que era? Teve um relacionamento, né? Mas não era de morar junto? Não, não, não. Mas ela tinha outros namorados, alguma coisa? Ela tinha, ela separou do marido, né? E ficou sozinha, e nesse intervalo que aconteceu essas coisas. Mas tem 13 anos essa história, e só agora vocês conseguiram ir atrás para esclarecer? Só agora, né? Porque nós, condição é pouca, né? Já está assim fazendo. Mas a senhora falou ali para o Divino, que a menina se parece muito com a família da senhora. Parece. O que, por exemplo? Parece o rosto, miudinho, parece minha neta, a Débora, sabe que é minha neta? Eu tenho 10 netos. 10 netos. E ela se parece com os outros? E um bisneto, e vai ter mais um agora. Parece. Olha aí. Mas se ela está preparada, né? Para, de repente, o exame, ele dar outro resultado? Eu acho que não vai dar, não. Vai dar positivo. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocromo, vai contar para a gente um pouco mais, porque nesse caso, o suposto pai é falecido. Como é que é feita essa reconstrução, Cairo? Então, nós fazemos a reconstrução genética do perfil do suposto pai, né? Nós temos o perfil da mãe dele e de um dos irmãos. Então, a parte feminina compara com a mãe? Na verdade, quando a gente fala de análise de vínculo genético, primeiramente, a gente não analisa o sexo. O sexo não importa muito para a gente, né? Chega um certo momento que ele pode se importar, mas nesse caso, não foi necessário. Então, foi feito com a dona de Janira? Isso, com o filho dela, o irmão do suposto pai já falecido, e o filho investigante com a mãe do filho investigante. Então, a menina vai comparar o material com a suposta avó e o suposto tio, né? Exatamente. O vínculo genético dela, da criança, com os parentes do suposto pai. Aqui está o resultado? Está sim. Agora, dona de Janira, me conta o seguinte. Você está tranquila, mulher? Ela estava nervosa. Cairo, eu não entrei lá na sala para cumprimentá-la? Ela estava tão nervosa, mas tão nervosa. Como é que é a relação da senhora com essa menina? É bem próximo. Ela mora no interior, né? Mas todas as vezes que vem aqui em Goiânia, vai lá em casa, já passeamos juntas para a roça, sabe? Ela te chama de avó? Me chama de avó. Você se vê, assim, com qual a frequência? É porque ela estuda, né? E mora no interior. Ela mora no interior? É. Mora lá em Nazário. Agora, quando o seu filho morreu, a mãe da menina estava grávida de quantos meses? Já de nove, quase nove. Já estava quase nascendo. Ele faleceu dia 28 de janeiro e ela ganhou em fevereiro. Ah, então ela já estava quase dando a luz, né? Estava quase dando a luz. Mas ele, ele dizia que ele era pai daquela criança? Ele falou assim, que eu não sabia, né? Que ele tinha contato, né? Tudo. Mas aí ela pegou e falou. Ele falou pra mim e falou, mãe, eu acho que a Camila está grávida de mim, sabe? Acho que eu sou o pai do neném dela. Aí, mas ele continuou mantendo contato com ela grávida? Como é que é? Não sei. Isso aí eu não sei porque eu não... Ai, ai, ai. Como é que a gente faz, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho certeza. Doutora Dijaneira, pra senhora essa menina é neta? É minha neta. Ela te chama de avó? Me chama de avó. O avô dela que faleceu, que é meu esposo, que faleceu também. De avô. Os tia, tio. Os primos. Amo os primos. Que é meus netos. A mãe dessa menina, ela fala o quê? Ela mantém a certeza de que o seu filho é pai da menina? Ela fez o DNA, né? Com o esposo que ela tinha separado, né? E não deu nada. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, na verdade, já teve um teste de DNA como outro homem. Já. E deu negativo. Deu negativo. Ou seja, ela não é filha de uma outra pessoa que ela teve relacionamento. Não. E agora nós testamos... Me presta de novamente aqui, Caio. Então, já foi feito um teste anterior aí com outro homem. E não era. Não. Então, se ela fez o teste... Vê se ela concorda comigo, né, Caio? Se fez um teste com outro homem, significa que ela não tinha certeza que o seu filho era... Porque é o pai da menina dela, mais velha, né? Ele, esse que ela fez o teste. Porque ela pensou que separaram, né? Estava separado. Mas... Mas ela, pá, é a nossa cara. Não pode ser, gente. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. Vamos, porque senão eu vou cair agora e... Fica aqui, apoia comigo. Atenção. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai te dizer... Ai, ai, ai. Eu vou até fechar os olhos, tá? Você está bem? Estou. Pode ver? Estou remada, mas estou bem. A dona de Janira, Cairo, é ou não é a avó biológica dessa menina que tem 13 anos de idade? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante Maria Eduarda Pires da Silva e os parentes do suposto pai é... É inexistente. Ele não pode ser considerado pai. É. A senhora não é a avó da criança. Meu Deus. Mas ela parece com nós. Não é. Infelizmente, foi feito aí o exame comparando o material genético da senhora e do outro filho dela. Sim, suposto tio. Meu Deus. É. Mas vou amar da mesma forma. Será que ela está vendo a gente agora? Eu não sei. Ela está lá em Nazário. Fala... A nossa audiência em Nazário é muito grande. Fala alguma coisa para ela olhando para aquela câmera ali, dona de Janira. Oi, Maria Eduarda. É a vovó falando aqui, minha filha. Viu? Independente do resultado. Resultado. Viu? Você... Continua sendo minha neta. Não vai mudar nada. Viu? Te amo a mesma coisa. Minha família vai te amar a mesma coisa. Quando precisar, querer ir lá na minha casa, pode ir. Tá bom, minha filha? Eu amo você. Tá bom? É isso aí. Primeiro, o cara vai te passar aqui o resultado. Ou seja, segundo exame que é feito e a menina não encontrou o pai ainda. Não é o ex-marido dela, não é o seu filho. De repente, se a mãe dessa menina tiver uma outra pessoa que ela acha que pode ser, a gente faz também. Com toda certeza. Tá certo. Tá? Dá um abraço. Leva um abraço a toda a família. Obrigada. Tá, obrigada. A minha filha mandou um abraço. Como é que é o nome dela? Dejinani. Como é que é? Dejinani. Dejinani. Dejinani, ó. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Cuida bem aí. Viu? Ajuda a cuidar dessa menina, porque a menina não tem culpa de nada, né? A menina também, ela tá em busca de saber que é o pai dela. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Viu com Deus, viu? Pode sair por aqui. Obrigado. Infelizmente, o resultado não é aquilo que a gente queria, né? Que pena. 13 anos de idade, essa menina convivendo como se fosse neta da dona Dijanira, mas o exame científico mostrou que não é. Segundo exame, né? Um já tinha sido feito com outro homem, não deu certo. Esse agora também não deu certo. E se a mãe quiser fazer, a gente faz outro exame agora. Você também que tem interesse, né? Você é do interior, aqui de Goiânia, região metropolitana, quer participar aqui do quadro? É só você ligar nesse número que aparece aqui na tela e falar com o Kaique, que é o nosso produtor. 3254-9287. 3254-9287. Nós vamos fazer o exame e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau.